Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX, o poeta chileno Pablo Neruda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Nasceu em Parral, no Chile, em 12 de julho de 1904, e aos 20 anos já lançava seu segundo livro, 20 Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada, a partir do qual passou a ser reconhecido como poeta, embora houvesse sido criticado duramente na época. A crítica literária posterior, ao contrário à daquela época, elogiou o sentimento erótico e a exacerbação do amor carnal atingidos pelo jovem Neruda. 20 Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada tornou-se o livro mais editado e provavelmente o mais lido, recitado e copiado de Neruda, uma vez que vem sendo utilizado pelos namorados do mundo inteiro como declarações de amor. Nos 20 Poemas e na Canção Desesperada, o amor se faz palavra e mostra todos os seus caminhos, desde o início da paixão até o posterior esquecimento, desde o amor carnal até o amor espiritual, desde o simples desejo até a sua concretização. Vamos ouvir agora, deste livro, o Poema 1, na voz de Mariano Neto. Corpo de Mulher Brancas colinas, coxas brancas, Pareces com o mundo na tua atitude de entrega. Meu corpo de lavrador selvagem Te escava E faz saltar o filho do fundo da terra. Fui sozinho como um túnel De mim fugiam os pássaros E em mim a noite entrava Com sua invasão poderosa. Para sobreviver-me Te forjei como uma arma Como uma flecha no meu arco Como uma pedra na minha funda Mas cai a hora da vingança E te amo Corpo de pele, de musgo De leite ávido e firme Ah, os copos do peito Ah, os olhos da ausência As rosas do pubis A tua voz lenta e triste Corpo de Mulher Minha Persistirei na tua graça Minha sede, minha ânsia sem limite Meu caminho indeciso Escuros canais Onde a sede eterna continua E a fadiga continua E a dor infinita Música Música Legenda Adriana Zanotto